A próxima questão que eu gostaria de discutir neste segmento é Quais são as pessoas que conseguem, com sucesso, adaptar-se a uma nova cultura? Quais são as características e quais qualidades tal pessoa deve possuir para que ela seja um agente intercultural efetivo dentro de uma outra cultura? Se nós sabemos quais são essas características, então podemos ajudar as pessoas a obtê-las. Podemos ajudar pessoas a desenvolvê-las, a treiná-las e a apresentá-las em suas relações. Então, é muito importante que saibamos quais são essas qualidades. Por isso, eu gostaria de perguntar a vocês, o que vocês acham? Quais as qualidades que as pessoas devem possuir para que tenham sucesso em uma nova cultura? Vamos pensar um pouco sobre isso. E façamos uma lista. Tais pessoas devem ser flexíveis e de fácil adaptação. Sim. O que mais? Larissa? Eu creio que eles têm que ser pessoas de mente aberta e, até certo ponto, serem inquisitivos. Ou seja, querer sempre saber mais sobre novas culturas, novas pessoas, comidas diferentes e tudo mais. Além disso, elas devem realmente amar as outras pessoas e estar dispostas a conhecê-las. E, bem, talvez seja um termo técnico, mas tais pessoas têm que ser culturalmente sensíveis. Em outras palavras, respeitar o lugar em que se encontra. E não impor a sua própria cultura no lugar em que se encontra, por assim dizer. Sim. Algo mais? Eu creio que tais pessoas devem estar dispostas e preparadas para mudar de opinião. Dispostos a mudar, como os cabeças quadradas que vão se tornando mais arredondados. Eu creio também que eles devem se informar sobre a nova cultura de antemão, para que eles não passem vexames e não fiquem confusos. Eles devem estar preparados. Sim, estar prontos de alguma forma. Pensar adiante sobre o que eles estarão fazendo. Essa é uma lista excelente. O que mais? Eu tenho que concordar com a Olga. Certa vez, eu ouvi um professor de antropologia dizer quando um missionário vai para outro país, ele costuma gastar muito tempo estudando a Bíblia. Acontece que a maior parte desse tempo ele deveria estar usando para estudar a cultura. É claro que estudar a Bíblia nos ajuda a interagir com outras culturas, até certo ponto. Mas, nesse momento de preparação, é mais importante saber sobre a cultura local. Se você é um turista, as pessoas te levam de lá para cá e você não tem que interagir muito. Mas, se você vive em outra cultura, isso é imprescindível. Sim, nós temos que estudar essas culturas, fazer uma exegese delas, como fazemos exegese das escrituras sagradas, para que entendamos o que se passa lá. Algo mais? Larissa, você tem algo a dizer? Se estamos falando de qualidades pessoais, não apenas sobre como a preparação deve ser, mas falando sobre as qualidades que tal pessoa deve possuir para que tenha sucesso em uma outra cultura, eu creio que a habilidade de comunicar-se é a mais importante. Se você é taciturno por natureza, não gosta muito de conversar, vai ser mais difícil para você adaptar-se. Correto? Essa é uma lista maravilhosa que temos aqui. Eu gostaria de compartilhar de um estudo com vocês. Muitos estudos foram feitos nessa questão. Quais são as qualidades que a pessoa deve possuir para que ela tenha sucesso em outra cultura? Há cerca de sete anos atrás, uma pesquisa muito interessante foi realizada pelo governo canadense. O objetivo dessa pesquisa era descobrir quais são as qualidades que os seus assistentes técnicos devem possuir em outros países. Eles realizaram um estudo enorme. Foram analisados 250 assistentes técnicos em seis países diferentes. E eles estavam procurando por cerca de 100 qualidades diferentes. Então, tínhamos cinco ou seis pessoas flexíveis, de mente aberta, inquisitivas, que amavam as pessoas, sensíveis culturalmente e dispostas a mudar. E eles estudaram as 100 qualidades que pessoas haviam dito que deveriam funcionar ou que deveriam ser consideradas. Então, foram feitas as pesquisas e eles fizeram muitas perguntas às pessoas, ao país hospedeiro, aos supervisores dessas pessoas e para essas pessoas em si. Mas, em primeiro lugar, era necessário descobrir qual deles era o mais proeminente, qual deles tinha mais sucesso, era mais efetivo em suas relações interculturais. As duas questões principais eram se essas pessoas haviam se enturmado na nova cultura, se eles se sentiam confortáveis na cultura em que estavam e satisfeitos. E a segunda questão era se eles estavam conseguindo realizar o seu trabalho, se eles conseguiam fazer o que se exigia deles. A maior parte do trabalho consistia em transferir habilidades técnicas para aprendizes do país hospedeiro. Uma das coisas tristes que foram descobertas é que apenas um pequeno grupo desses 250 técnicos haviam atingido esse nível de sucesso na cultura em que eles se encontravam. Mas então eles prestaram atenção em todas as características que a pesquisa abrangia. E para vocês não vai ser uma grande surpresa, porque muitos de vocês já mencionaram algumas dessas características. Mas permitam-me antes ler isso. O estudo da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional, agora conhecida como Serviços Estrangeiros Canadenses, foi um estudo empírico da assistência técnica canadense, um estudo sobre adaptação e efetividade em missões em países estrangeiros, realizado por Daniel Halls e Frank Keeley. Eles fizeram um perfil da assistência técnica de qualidade entre seus funcionários. E uma descoberta muito interessante desse estudo é que habilidades interpessoais são as mais importantes nesse quesito, sendo muito mais importante do que qualquer outra qualidade listada. Em breve eu mencionarei quais são essas outras características, mas o mais importante para nós agora é saber que existem três qualidades principais, e a segunda delas é o que eles chamaram de um forte senso de identidade pessoal. Nós também falaremos um pouco sobre isso. Já a terceira delas, expectativas realísticas antes da partida. Ou seja, o que essas pessoas tinham em mente antes de viajar para um novo país. E somente em último lugar, no número quatro, estava a habilidade técnica. E isso é interessante, porque no passado, muitas companhias consideravam esse quesito o quesito número um, se eles conseguem realizar o trabalho. É claro que eles precisam realizar o trabalho, eles precisam da habilidade técnica. Mas sem os três primeiros itens da lista, eles não obterão sucesso. Eles não serão efetivos. Analisemos melhor essas características que eu mostrarei para vocês na tela. O primeiro segmento é o que chamamos de habilidades interpessoais. E a primeira delas é a flexibilidade. Aqui está a flexibilidade. É a habilidade de responder a ideias, crenças ou pontos de vista de outros. Estar aberto para o que as pessoas acreditam e o que eles pensam. A capacidade de adentrar nelas e não apenas fechá-las. Ou seja, a flexibilidade é muito importante. A segunda delas é respeito. Respeitar é ser responsivo para com os outros de tal forma que eles se sintam valorizados. Mas paremos aqui por um minuto. A questão não é demonstrar respeito, embora isso seja importante. A questão aqui é, através do respeito, demonstrar a essas pessoas que você as valoriza. Isso significa que a forma como você demonstra respeito deve ser interpretada na cultura deles como respeito. Você deve demonstrar respeito de tal forma que eles se sintam valorizados. Ou seja, você tem que estudar a cultura deles, ser inquisitivo. Já a terceira qualidade é saber escutar. Você deve ser uma pessoa que entende com precisão o que as pessoas estão querendo dizer, tal como suas necessidades e sentimentos. Somente assim você poderá realmente entendê-las. E se você não consegue entender, você tem que pesquisar, inquirir e certificar-se de que você realmente as entende. Aí então essas pessoas entenderão que você as ouve. O próximo ponto é o que chamamos de construção de relacionamentos, que trata não somente da construção propriamente dita, mas também da manutenção desses relacionamentos. Porque nós não apenas criamos ligações com as pessoas e depois desaparecemos, mas temos que mantê-las e nutri-las. Nós devemos sustentar os nossos relacionamentos. E para isso, você tem que ser confiável, amistoso e cooperativo. A próxima qualidade se chama controle. Nós temos que estar sempre calmos e em total controle quando nos deparamos com conflitos interpessoais ou com estresse. Algumas culturas tendem a ser muito expressivas e as pessoas de tais culturas tendem a se empolgar demais quando estão em alguma discussão e eles passam a discutir e falar alto. E isso é parte da cultura deles. Já nos Estados Unidos, nós estamos acostumados a debater. Eu posso dizer, por exemplo, Eu discordo com você, Igor. Eu não acredito que isso esteja certo. E esse é o motivo. Geralmente, nós somos muito diretos. E quando nós não estamos contentes com o rumo da situação, especialmente americanos, nós costumamos ficar impacientes e perder o controle. Nós ficamos nervosos e às vezes até mesmo demonstramos nossa raiva. Já na África, vocês sabem o que eles pensam quando perdemos o controle dessa forma? Eles acham que nós somos infantis e prematuros. Não podemos controlar nossas emoções. Eles ficam até desconcertados. Como essas pessoas podem ser tão imaturas? Já para nós, isso é um meio de demonstrar nossa frustração em situações com as quais não estamos contentes. Por isso, controle é uma das peças-chave nas nossas relações interpessoais. E a última dessas qualidades é sensibilidade, que vocês já mencionaram antes. Entender os costumes e saudações locais, entender a forma local de se fazer as coisas, entender as realidades políticas e culturais da região e respeitá-las. E essa é a nossa lista de habilidades interpessoais necessárias, que estão no topo da lista no processo de adaptação. Já o segundo lugar é o que chamamos de um forte senso de auto-identidade. Aqui temos três qualidades. E a primeira delas é a iniciativa, a habilidade de ser o primeiro a agir, a fazer propostas e sugestões. O propósito disso é que você não se esconda, que as pessoas possam te ver e te entender, que você esteja aberto e que fale de suas ideias com liberdade. Isso não significa lançar-se sobre as pessoas e dizer a elas o que fazer. A ideia aqui é agir de uma forma graciosa, respeitando-as. Nós tomamos a iniciativa dizendo, que tal fazermos isso? A segunda qualidade nesse quesito é confiança. expressar e demonstrar autoconfiança em relação aos nossos objetivos pessoais e ideias. Não ser uma pessoa fechada, sempre com medo e sempre recuando. E realmente nós não podemos começar um relacionamento enquanto não sentimos pelo menos um pouco de autoconfiança. Já a última qualidade é a franqueza, o que foi uma grande surpresa para os pesquisadores, porque eles tinham em mente certas pessoas que vêm de outros países e que não conseguem controlar suas bocas e suas emoções, que são excessivamente diretos e que dizem tudo aquilo que pensam. Mas não é bem assim. Franqueza aqui é a habilidade de ser franco e sincero com a outra pessoa, de ser autêntico, de ser quem você é e de às vezes poder pensar em voz alta para que as pessoas não tenham surpresas e não fiquem confusas sem saber o que esperar de nós. Essas são as três qualidades relacionadas com a nossa própria identidade. Já o terceiro lugar da nossa lista, que também surpreendeu os pesquisadores, tem a ver com expectativas realísticas antes da viagem. Se você tem algum medo, e todos nós temos um pouco de medo quando se trata de viagens internacionais e outras culturas, isso é normal, mas você tem que ser realista. Mas ao mesmo tempo, você deve ter uma relação positiva quanto a isso. Um mix de cautela por um lado e de sentimentos positivos por outro. Como aqui está escrito, ter algumas preocupações quanto a morar em outro país, mas ainda assim esperar que essa será uma experiência recompensadora. O que você está esperando, muitas vezes é como uma profecia que se realiza quando você chega lá. Você encontra aquilo pelo que procurava. Nossas expectativas devem ser, em sua maioria, positivas. Eu não estou dizendo que devemos ser ingênuos, mais positivos e realistas quanto ao que esperamos. E é claro, o último quesito, habilidades técnicas. Você deve saber realizar o seu trabalho. Se você é um missionário, você deve saber as escrituras, deve saber evangelizar. Você deve saber algumas coisas. Se você é um assistente técnico, você deve conhecer o seu campo de trabalho. É claro que isso tudo é muito importante, mas não se resume tudo a isso. Essa pesquisa abriu os olhos de muitas pessoas no campo de relações interculturais. As pessoas puderam entender que não podemos simplesmente nos concentrar no trabalho. Nós temos que encontrar pessoas que tenham essas habilidades. E mais do que isso, nós podemos aprimorar e ensinar habilidades interpessoais a essas pessoas para que elas viajem preparadas. Se sabemos com antecedência dessas coisas, é possível trabalhar nesse sentido. Apesar disso, há pessoas que dizem que o mundo corporativo é assim. Alguns anos atrás, eu e meu marido tivemos a oportunidade de conversar com um missionário de Wycliffe, que são pessoas que traduzem as escrituras sagradas nos idiomas de tribos remotas, que nem sequer possuem um idioma escrito. Nós estávamos conversando com esse missionário e ele nos disse que a Wycliffe, há um tempo atrás, fez uma pesquisa semelhante, embora em uma escala bem menor. Eles descobriram que, às vezes, quando a Bíblia era traduzida no idioma nativo e os exemplares distribuídos às pessoas, eles iam parar direto nas prateleiras e não eram lidos. Já em outros grupos, quando a Bíblia era traduzida e distribuída, ela era recebida pelas pessoas com alegria e era lida com prazer. E a grande questão era, por quê? Qual é a diferença? Então, eles pesquisaram, não uma centena de variáveis, como fizeram os canadenses, mas 16 ou 17 diferentes características das pessoas. Ao comparar os grupos onde a Bíblia era bem recebida e lida com os outros grupos onde ela não era, os pesquisadores chegaram a conclusões muito interessantes. Eles descobriram que, nos lugares onde os tradutores tinham sua ênfase em momentos técnicos e estavam mais interessados em saber, por exemplo, onde se coloca a língua para fazer determinado som, em reproduzir as transições com exatidão e entender a gramática correta, esses tradutores extremamente técnicos eram pessoas que, por via de regra, moravam apenas um determinado tempo na tribo e depois iam embora levando os conhecimentos adquiridos e em seu escritório começavam a escrever e traduzir. Mas haviam também outros tradutores, igualmente competentes quanto a técnica, mas eles eram mais amistosos. Eles sorriam para todos e sabiam o nome de todas as crianças, sentavam junto com os outros em redor do fogo à noite. Eram pessoas que tinham habilidades interpessoais muito bem desenvolvidas. Quase sempre, nesses grupos, desses tradutores, a Bíblia era melhor recebida e mais lida. Novamente, vemos uma situação onde as habilidades interpessoais são realmente o caminho para o sucesso quando se trata da nossa adaptação a culturas diferentes das nossas. Quando os tradutores eram amistosos, quando eles passavam tempo com a tribo, eram interessados em saber mais e faziam perguntas, quando eles seguiam as normas da cultura e eram flexíveis, eles atingiam resultados muito melhores, formavam relações de confiança e conseguiam realizar o seu trabalho. Vemos que relações interpessoais fazem uma grande diferença no mundo em que vivemos. Elas estão diretamente relacionadas com o quão bem-sucedidas nossas relações serão. Por isso, temos que lembrar sempre disso quando estamos em uma nova cultura. Nosso objetivo é servir a comunidade cristã contemporânea, com uma diversidade de recursos educacionais e de evangelismo. Tenha acesso aos nossos materiais através do site tvseminary.com Alguém tem algum comentário ou observação sobre o que acabamos de falar aqui? Sobre essas qualidades? Me alegra muito o fato de que vocês adivinharam a maior parte da lista antes mesmo de que eu lhes apresentasse a pesquisa. geralmente, quando um estrangeiro vem para o nosso país, é normal que ele seja visto como sendo de um nível mais elevado em comparação com a posição que ele realmente ocupa na sociedade. Você quer dizer o status? Sim, exatamente. O status. É interessante como o status de uma pessoa em uma nova cultura depende da forma como ela vem para essa cultura. Antes, por exemplo, recomendávamos aos missionários americanos que não viessem para a Rússia de sapatos novos, porque assim eles seriam melhor aceitos. Já em outros casos, vir de sapatos novos é melhor para a nossa imagem. Eu me lembro que na época da perestroika, quando americanos iam visitar a Rússia, eles eram vistos como as pessoas que melhor viviam no mundo inteiro. Todos queriam ver como eram os verdadeiros americanos. Por isso, quando eles tentavam se parecer mais com os russos, eles acabavam sendo não tão bem recebidos. Os russos estavam interessados em ver americanos de verdade. Por isso, quando eles tentavam falar em russo, eles eram recebidos como os russos. Mas quando falavam em inglês, eles atraíam muito mais pessoas e conseguiam pregar o evangelho com muito mais eficiência. Eu creio que hoje em dia essa diferença já não existe mais. E russos e americanos são aceitos de forma praticamente igual por aqui. O que eu quero dizer é que houve um tempo quando essas pessoas, ao serem elas mesmas, eram melhor aceitas do que se elas tentassem mudar. Eu me refiro, é claro, a pregadores, professores e missionários americanos que vinham para a Rússia. Significa isso que, para o sucesso das relações interpessoais, às vezes é melhor ser você mesmo do que tentar mudar e se adequar à cultura em que você está? Existe algum estudo nesse sentido? Você está se referindo a mudanças como as pessoas de cabeça quadrada que vão se mudando para ficar mais parecidas com a cultura redonda em comparação com uma mudança apenas de status, se vestir de forma diferente, mudar algo na forma de agir, ou seja, trabalhar apenas na imagem externa. Eu entendi de forma correta? Sim, exatamente. Bem, isso também pode ser mal interpretado, às vezes. Isso me faz lembrar de uma experiência que meu marido teve. Na época, ele era o diretor de um colégio bíblico na África do Sul, e em uma sexta-feira ele veio para o campus e viu que a grama não havia sido cortada. Os estudantes não haviam feito isso. Isso o deixou preocupado porque uma igreja se reunia naquele lugar aos domingos. Por isso, ele rapidamente tirou seu terno, pegou o cortador de grama e foi aparar o gramado. Na segunda-feira, estudantes vieram falar com ele. Eles disseram, o senhor não devia ter feito isso porque toda a comunidade viu o diretor do colégio bíblico cortando a grama. E isso gerou um grande problema porque ele não estava mantendo o seu status, o que na opinião dos estudantes ele deveria ter feito. A impressão que dá é que o senhor não tem controle algum sobre os alunos, eles disseram. Eles estão totalmente fora de controle, por isso sobra para o senhor cortar a grama. E para o meu marido foi uma grande surpresa todo esse negócio de manter o status, mas você deve saber qual é o seu status em determinada cultura e utilizar isso a seu favor. Sasha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe algum teste que mostre o quanto nós estamos preparados para adentrar uma nova cultura, o quanto nós somos flexíveis e a que nível está a nossa preparação em cada um desses quesitos para que nós saibamos antes de que viajemos e o quão confiáveis são esses testes. Essa é uma ótima questão. Existem muitos testes que as pessoas podem realizar hoje em dia nos Estados Unidos e esses testes são bem abrangentes e nos últimos tempos têm se multiplicado como coelhos. Cada pesquisador tem o seu próprio teste. Alguns deles são mais valiosos do que os outros e foi bom que você tenha perguntado porque na realidade para a minha dissertação de PHD eu tive que criar um teste desse tipo. O meu teste foi em grande parte baseado nessas pesquisas que foram realizadas. Eu criei um questionário composto de 45 questões inclusive é possível encontrá-lo online e esse teste mede muitas das coisas sobre as quais falamos aqui. Enfim, sim, existem testes que você pode fazer mas a maior parte deles foi baseada em pesquisas realizadas nos Estados Unidos com americanos. Melhor seria se essas pesquisas tivessem sido realizadas em outros lugares também. Mas essa é uma boa questão. Larissa, o que fazer em uma situação quando uma empresa pretende abrir uma filial em outro país e existe uma pessoa de alto preparo técnico que pode fazer isso mas que não é culturalmente adaptada e essa pessoa não se adaptará bem porque essa é a forma como ela é. O que você, ou melhor, o que a empresa faria numa situação dessas? Eles enviariam um especialista em relações interpessoais juntamente com esse funcionário para treiná-lo, ajudá-lo a tomar decisões e agir de acordo com a cultura como um assistente? Ou essa companhia enviaria outra pessoa que tem habilidades interpessoais e técnicas? O que você sugere? Eu realmente não sei. Eu crio que é extremamente difícil encontrar uma pessoa que tenha alto preparo técnico e ao mesmo tempo seja sensível culturalmente e se adapte com facilidade. Eu acho que deve ser uma situação difícil quando temos que escolher entre os dois. Sim, isso é um grande desafio porque para o sucesso do negócio é necessário uma pessoa com um forte preparo técnico. sem dúvida alguma é um grande desafio e você atinge o âmago da questão porque essa pessoa que é altamente competente no sentido técnico pode ser extremamente ofensiva nessa cultura. Eu me lembro de que quando eu trabalhava na World Relief eu tinha uma contadora que era também bicultural e nós a enviávamos para que ela treinasse os outros contadores em outros países e ela era magnífica porque ela era bicultural ela era flexível e compreensiva e ela era muito gentil e nunca rude. Eu creio que essa seria a melhor escolha. Ainda que esse funcionário não seja tão competente no sentido técnico se ele possui essas habilidades interpessoais e sensibilidade cultural é ele que eu escolheria. O problema é que na maioria das vezes as pessoas que fazem essas decisões não entendem o quão importantes são as habilidades interpessoais e pensam esse funcionário é tecnicamente competente vamos enviá-lo e no final das contas ele pode fazer mais mal do que bem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto